Música Ontem aconteceu em Manaus o segundo encontro de mães de crianças com microcefalia e contou com a presença de aproximadamente 100 mulheres chamadas de mães de anjos. Uma noite dedicada a mulheres guerreiras e valentes que lutam dia a dia por seus filhos. Viviane Lima tem três filhas e duas delas com uma deficiência. Em 2015, ela começou a ajudar uma geração a desafiar limites. Quando o surto de microcefalia surgiu no Brasil, o fato de eu ser mãe de duas crianças com microcefalia me levou a montar um grupo de WhatsApp para que eu pudesse trocar experiências. É o caso da menina Emanuele Albuquerque. Nasceu com hidrocefalia, que é o acúmulo excessivo de líquido dentro do crânio. Ela foi adotada quando tinha ainda um mês. O médico falou que infelizmente essa doença, ela come todo o cérebro da criança, ela danifica a criança. E me deu esperança mínima para a Manu, dois meses entubada em estado vegetativo. Mas Deus é tão maravilhoso que hoje em dia os médicos ficam de boca aberta, que a Manu já tem seis anos e dez meses e é muito sadia. Com a criação do grupo de WhatsApp, hoje com 700 mulheres, sendo 150 só no Amazonas, mães de todo o Brasil começaram a compartilhar suas histórias, como a de Luciana Roas. A filha dela é a Tamires. Vieram de Belo Horizonte para participar do evento. Se as mães que têm filhos com a idade mais avançada, que é o meu caso, e de outras mães, igual a minha filha tem 18 anos, nós não tivemos a oportunidade de conviver com essas experiências que podemos trocar hoje. A grande festa contou com a presença de aproximadamente 100 mães, e a apresentação do palhaço Puxa Puxa, o grupo Saci de Teatro, gincanas e homenagem a todas as mães de anjo. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela CENSA, 16 casos de microcefalia foram notificados em Manaus. Desses, cinco foram confirmados, sendo que um relacionado ao Zika vírus. Quatro casos descartados e sete em investigação. Mães e filhos guerreiros, né? A Vila Olímpica reuniu mais de 300 atletas jovens para praticar as modalidades olímpicas. O Festival Desportivo quer aproximar crianças e adolescentes do esporte. Várias modalidades e um objetivo. Atrair jovens atletas apaixonados pelo esporte olímpico. Assim como o pequeno Edivan, ele tem oito anos. Já se considera um jogador de vôlei? E olha que começou a fazer aula há pouco tempo. Me ensinou a ter criatividade, me ensinou a ter uma vontade de jogar pelo esporte que eu mais amo, que é vôlei. Quer ser um jogador olímpico no futuro? Eu quero muito ser. E não é só o Edivan que quer ser jogador olímpico, não. A Natália treina três vezes por semana para isso. Quer ser uma jogadora olímpica também? Quero sim. Estudar bastante, me dedicar nos meus treinos, mas sempre estar na escola estudando para pensar no meu futuro também. O Festival Desportivo começou cedo, às sete horas. Ao todo, foram sete modalidades. Além do vôlei, também tinha futebol e tênis de mesa. Mais de 300 atletas de oito a dezoito anos movimentaram a Vila Olímpica. Nada melhor do que incentivar as crianças a começarem a fazer atividade desde cedo, porque com certeza vão ser adultos que vão ser praticantes também de atividade física. Em junho vai ser realizada a primeira edição do Amazon Champions Fight, Nova Orada 2, zona centro-oeste da capital. A ideia do evento é revelar novos talentos. Uma das lutas mais conhecidas no mundo inteiro é a sensação no Alvorada, zona oeste de Manaus, o MMA. O novo campeonato surge e dá oportunidade para os amantes desta arte marcial. Estamos falando do Amazon Champions Fight. A safra de lutadores em Manaus é muito grande. Então, já trabalhamos com alguns atletas e a gente teve a ideia de criar um outro evento para dar oportunidade para novos atletas. Então, pegar esses atletas do Amazon Champions e trazer eles para o Big Way. A luta mais esperada mesmo é a de Deiferson Jacarezinho contra David Miranda. Deiferson Jacarezinho, assim conhecido, mora no Alvorada, luta desde os 9 anos de idade e possui grandes vitórias. Em seu currículo, de 15 competições, existem 10 vitórias. Seu treino é intenso para o grande dia. Bem, estou me preparando bastante, né? Como sempre, né? Eu levo muito a sério o que eu faço e eu treino bastante, de manhã, de tarde, de noite. Sempre me preparo muito, assim, para lutar. Já David Miranda tem 18 anos. Começou no Jiu-Jitsu aos 13 anos de idade. Se encantou pelo MMA. Mora na Reneção, Zona Oeste. Com seis lutas, teve cinco vitórias consecutivas. E promete vir com tudo para o Champions Fight. Seu treinador acredita na disciplina do atleta. David é um excelente atleta. Treina direitinho, é disciplinado, chega cedo, treina todo dia, se alimenta direito. Ele sempre levou a sério o treinamento dele. Uma expectativa boa de vitória. Confio nos meus professores. Estou bem focado, estou bem treinado e creio que vou sair vitorioso dessa guerra. O MMA é uma luta que exige muito esforço e dedicação. O Amazon Champion Fight é um campeonato que pode aí revelar um novo lutador aqui do bairro do Alvorada e das proximidades. Quem sabe aí não surge o novo José Aldo. Os condutores da tocha olímpica aqui em Manaus se reuniram na Arena da Amazônia nesta tarde. O repórter Danilo Alves traz as informações. Pois é, Márcia, faltam 29 dias para a chegada da tocha olímpica aqui em Manaus. E mais de 70 condutores convocados para receber a tocha já estão aqui na Arena da Amazônia realizando uma reunião para os últimos detalhes. Ao todo, são cerca de 200 condutores que vão realizar esse trajeto de 200 metros por mais de 39 quilômetros em todo o estado. No caso, três cidades foram escolhidas. Manaus, Presidente Figueiredo e Iranduba. A reunião começou por volta das 4 horas da tarde. Houve uma pequena conversa com o coordenador do Comitê Olímpico. Em seguida, os condutores foram até o campo, tiraram fotos aqui e também nos espetaculares olímpicos. A tocha olímpica chegará em Manaus no dia 19 de junho, por volta das 8h30 da manhã, e passará por pontos turísticos como o Teatro Amazonas e também a Praia da Ponta Negra. O coordenador do Comitê Olímpico contou que haverá também algumas surpresas, como animais e também esportes radicais. Tem desde apresentações culturais na cidade de Manaus, tem desde rafetim, estamos prevendo também um pouco de rapel, um pouco de trilhas, animais, tanto aqui na cidade de Manaus quanto no interior do estado também, uma foto com animais e aqui os aposentados talvez pose com a onça, uma onça que é um símbolo da nossa floresta. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Obrigada, Danilo. A Copa Norte de Rugby 7 aconteceu hoje no estádio Carlos Amit. Na disputa, estiveram presentes times do Pará, Roraima e Rondônia. Pela primeira vez, o estádio Carlos Amit, na Zona Leste, abriu as portas para a primeira etapa da Liga Norte de Rugby. Nove equipes disputam a competição, cinco no feminino e quatro no masculino. Cada uma com sete atletas, seguindo o exemplo da modalidade olímpica. A modalidade tradicional é de 15 e como em alguns locais não havia, começou na Escócia e eles adaptaram, temos quantos jogadores, temos somente 15 jogadores, vamos dividir 7 em 7. Então daí começou a praticar, porque é mais fácil conseguir 7 jogadores do que conseguir 15. Os jogos foram disputados e quem veio de outros estados elogiou a qualidade do campeonato. Primeira vez em Manaus, a gente está super emocionada de estar participando de um evento da nossa região. Até então a gente não tinha tido oportunidade. Foi com muito sacrifício, foi com muita luta, mas a gente está muito satisfeita de estar aqui hoje. A competição é tão séria que teve até a árbitro da África do Sul. Sou da África do Sul, mas eu moro no Rio de Janeiro. Aqui o rugby está melhorando muito, tem times de vários estados, é muito legal. A Liga Norte terá quatro etapas. Depois aqui de Manaus, o campeonato vai passar pelo Pará, Roraima e Rondônia. Até quem é manauense e está acostumado com o clima, sofreu com o calor. É muito difícil porque é o dia todo, de oito da manhã às seis da tarde. E é maravilhoso poder participar de um evento desse nesse estádio, que foi usado para a Copa do Mundo. Cara, é isso aí, o rugby é emoção, é diversão. Os times vencedores devem disputar a próxima etapa do estado do Pará. O Jornal em Tempo fica por aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode sugerir matérias por meio do nosso número no WhatsApp. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho